Bom dia, bom dia, bom dia! Domingão chegou e nós estamos aqui no nosso encontro marcado de todos os domingos. E o programa de hoje está imperdível! A nossa parceira Sorelli trouxe dicas interessantíssimas de penteados e maquiagens que você pode fazer sozinho aí na tua casa. E não para por aí não! A gente foi até a Fortaleza conferir a Casa Cor 2017. Gente, eu fiquei impressionada! Era tanta coisa linda, eu não sabia nem por onde começar. Mas você acha que vai ver aqui no vídeo e vai ficar por isso mesmo? Não! Você vai ver e a gente vai ensinar você a transformar os cantinhos da sua casa com aquilo que a gente aprendeu lá. Parou por aí? Nada disso! O programa está só começando. Você ainda vai conseguir dar a volta ao mundo em uma hora. E para finalizar, a gente vai ter Olimpíada da Palavra com a Escola Santa Helena. Vamos conferir, o programa de hoje está imperdível! Não levanta da cadeira que não dá tempo! E aí, o que você pensou em fazer em mim hoje aqui? Vamos fazer um penteado muito simples. Vamos fazer umas ondas e deixar esse lado bem chapado que está na moda, cabelinho curto. E depois eu vou passar uns truquezinhos para cabelos mais longos, um babyliss para você fazer em casa. É verdade que vai sair assim um penteado dois em um aqui para a gente? Vai, vai sim. Vamos arrasar! Vamos começar? Vamos lá! A gente vai estar dividindo o cabelo para o seu lado, que você usa. No caso, o dela é esse. Colocando atrás da orelha. E agora a gente vai vir com o espreche. Aí vai ficar assim, tipo um casual chique, né? É. Tipo, essa festa aqui não é tão formal. É. Começando pela frente. E hoje em dia, né, Glaice? E as pessoas não tem muito tempo não. Então tem que aprender a se virar em casa mesmo. A gente já chega do trabalho correndo, tem que sair, tem que estar bonito, dar um jeito rápido no cabelo. Eu nunca fiz. Depois que eu desconectei o cabelo, eu nunca fiz. Assim, nada de babyliss. Estou doida para ver como é que eu vou ficar. Vai ser já. Adorei! Super despojado, tá chique, tá elegante. Depois vai ter complemento, tá? Vamos receber mais gente aqui hoje. Vamos ensinar o look completo, tá? Agora você vai ensinar como fazer no teu cabelo. Isso. Vou fazer dois penteadinhos rapidinhos pra você também que tem cabelo longo, né? Que não quer ficar por fora também da novidade. Eu vou fazer um penteado lateral. Um semi-preso, né? O lado que você usa. A posição do babyliss é essa. E você vai enrolar. Ondas naturais. Agora aqui o cabelo ao contrário, ó. Vou fazer um lateral torcido. Vou fazer pra esse lado. Vou dividir. Pega uma métrica fundada, ó. Coloca o cabelinho pra cobrir. E tá aqui. O primeiro. Primeira opção. Né? Bem simples, só. Torcidinho. E a outra é... É esse. Torcer aqui a parte da franja. Pra ir de encontro lá atrás. Muito simples. Serve também pra cabelo curto, gente. Fica muito legal. Pra completar esse visual, a gente vai tá recebendo a Lini Pessoa. Ela tá toda linda, maquiada. Vai ensinar a gente a se ma... Como é que tu vai ensinar a maquiar se tu tá toda maquiada? Olha... Tudo mentira! A Lini vai tá ensinando aí. O que eu vou ter que fazer aqui pra você aprender a fazer aí em casa. Exato. Vai ter todos os passo a passo, né? Isso, Aline? É a forma mais simples possível da Lini. Tu acha que quem tá assistindo a gente vai conseguir fazer? Com certeza. Então, perto de final de ano, tá garantido pra todo mundo sair com make lindo. Com certeza. Então, vamos começar? Vamos começar. Sim. Express. Feita por mim mesma. Com dicas da Lini. Então. Gente, vamos combinar. Uma maquiagem dessa é super fácil de você fazer, né? Dá pra você ir pra uma festa super elegante com esse cabelo. Olha como foi fácil, que ela ensinou também. E a Laís já arrasou aqui. Foi uma dica super rápida. Você viu como ela fez? E aí, agora, a Lini veio complementar. Olha, eu posso sair pra qualquer lugar. Aonde eu chegar, as pessoas ainda vão até perguntar. Você maquiou aonde? Tá, já? Verdade. Adorei nosso encontro. Eu também amei participar. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que o curso vai ser um sucesso. Quem quiser fazer a inscrição, o número tá aqui embaixo da Soreli. A Soreli sempre vai estar trazendo coisas boas, assim, material de muita qualidade, né? E eu tenho certeza que vale a pena você participar do curso. A Lini é uma pessoa maravilhosa. É super fácil o jeito dela ensinar. Ela é meiga. Ela é... Sabe? Vai ser fácil de você aprender. Eu já fiz aqui. Claro, eu já sabia maquiar. Então, não sofri. Pega o dedo. Ó, o dedo. Ó, mesmo jeito. Aplica. Movimento o circuito. Lá. E aí... O pulo do gato. Pega o pincel para seus olhos. Com aquele marrom. A gente não esfuma preto com preto. A gente esfuma preto com marrom. E aí... Vai fazendo o movimento circular e puxando para dentro da pálpebra, no sentido do ponto. Tá? Ó. Pra tirar a marcação. Pega mais um pouquinho de marrom. Vazul. Certo? Certo. Tem a volumização que tá nessa minha mochecha. Porque o quadro não tem mochecha. E se você gostou do que viu aqui hoje, quer ver o passo a passo na íntegra, vai lá no nosso canal, Delany Martins, lá no YouTube, e você vai ver o passo a passo completinho, porque aqui é tudo muito acelerado. Agora, se você acha que consegue fazer um make tão bacana quanto esse, ou até melhor, porque eu sei que você pode, tira uma foto, posta no seu Instagram e marca o momento de underline, ou então você marca onde, Aline? Pode ser o meu Instagram, AlinePessoa.Makeup, ou a minha hashtag, Pincéis da Aline. Foi um prazer, querida, obrigada. Obrigada a você, Delany. Muito obrigada mesmo. Marques, que você vai ver completinho, passo a passo. Aqui você viu mais rapidinho, lá tá bem mais devagar, você vai conseguir fazer. Se ainda assim, você ainda tem dúvida, vai lá na Soreli, faz o curso nos dias 11 e 12 de dezembro. Vai ser imperdível, a turma é super pequena pra que elas possam acompanhar você de perto. Então vai lá, não deixa de fazer o curso e fica pronta logo pras festas de fim de ano, sem gastar muita grana, porque agora você vai fazer em casa. Soreli Professional Studio Center, Colégio Santa Helena, Fran Araújo Hair, Maison Focus. Na hora de cuidar da sua imagem, sabemos que você sempre procura o melhor. Fran Araújo Hair, atendimento com excelência e carinho que você merece. Cada nova cliente, uma nova amiga. Equipe de profissionais prontos para atendê-la. Eu gosto de vir aqui, pelo tratamento das meninas e cabelo fica excelente. Resultado e satisfação são nossa garantia. Fran Araújo Hair, quadra 296, casa 17, de seu 2. Soreli Cosméticos, móveis e acessórios, tudo para salão. Fazemos os móveis personalizados para deixar o seu espaço como você sempre sonhou. Lungarina 3 lugares, R$ 528,00. Cadeira Carlota, R$ 507,00. Cadeira Futurama com levantamento a gás. Cadeira Carol com levantamento a gás. Poltrona Fabi, R$ 935,00. Poltrona Carina, R$ 1.515,00. Maca, R$ 530,00. Escada com dois degraus, R$ 92,50. Lungarina 3 lugares, R$ 690,00. Banco com encosto, R$ 349,00. Cirandinha Dunas com gaveta, R$ 411,00. Termocera, R$ 180,00. Secador, R$ 2.400,00. De potência, R$ 430,00. Estufa, R$ 160,00. Ligue agora e agende uma visita. 3214-4190. Mandamos um consultor até você. Vamos falar que a Escola Central é não é casa porque ela não oferece só apenas um roubo de qualidade. Isso também, ela complementa a educação que veio da família. E ela me ofereceu a matéria-prima para esculpir não só um bom profissional que eu sou hoje, mas também um cidadão. Então eu saí daqui um homem formado não apenas profissionalmente, mas socialmente, em qualquer aspecto que eu sou um ser humano. E ainda me perguntam como eu cuido desse cabelão e estou sempre pronta. Rosa Choque, com extrato da flor do hibisco, para o crescimento rápido e saudável do seu cabelo. O meu segredo é Rosa Choque. Soreli Professional A beleza livre Soreli Professional Estúdio Center Colégio Santa Helena Fran Araújo Hair Mais um foco Gente, vamos viajar comigo agora? Fortaleza foi demais! Casa Cor 2017 Era tanto luxo, tanta sofisticação. Confere minha matéria. Agora não vai ficar por aí não, tá? Vamos aprender passo a passo junto hoje no programa. O destino final é Fortaleza, mas a gente deu uma parada aqui em Tianguá, para mostrar para você um pouquinho do nosso artesanato aqui do Ceará, tá? Hoje a gente vai conversar com o Neto e ele vai mostrar as belezas que a gente tem. Um sapéu de palha, né? Esse estilo cowboy é bacana! E aí? Dá certo? Gente, olha que bacana que eu encontrei aqui. Você pode utilizar isso aqui na sua casa, esse descansa prato. Vai ficar uma coisa super charmosa. A gente utiliza o artesanato, olha. Quando a gente tem um bom gosto e vai colocando as coisas no lugar certinho, a gente pode ter uma casa bem bonita, bem decorada. Então vamos pegar a estrada, né? A gente não pode perder tempo, porque a gente tem um compromisso em Fortaleza esperando a gente. Casa Cor, tô chegando lá. Como prometido, aqui estamos nós. Casa Cor 2017. Hoje a gente vai aproveitar e vai dar umas dicas para vocês, assim, bem legal. Olha esse espaço aqui. Imagina a gente fazer no nosso quadro, transformar isso no ambiente aí da tua casa. Então a nossa dica de hoje vai ser para você usar aqueles palhares que você encontrou aí por aí em algum lugar. Faz toda a estrutura, constrói, pega aquele colchão velho, reforma, coloca um tecido legal, bacana. E nas almofadas, olha que legal. Aqui eles usaram a ideia de sertão, usaram a ideia que eu achei super bacana aqui, ó. Do Padre Cícero, mas você pode usar os nomes da pessoa da casa ou os cantinhos preferidos da sua casa. E as ideias só estão começando aqui, gente. Olha aqui, ó. Até os coquinhos que a gente tem em casa. A gente tá só começando, tem muita coisa para a gente ver no programa de hoje. Mas tem uma coisa também que é um tchan dessa bancada aqui. A gente tem um carregador de celular por indução, tá? No Core a gente consegue fazer isso. Então, nesse caso aqui tem os desadaptadores, mas alguns aparelhos já, alguns modelizadores já não precisa usar. Colocando o pontinho, tá aí. Gente, aí eu tô aqui, ó. Vai começar a carregar. Tô recebendo os meus convidados. Meu celular tá carregando. Eu não preciso se preocupar porque aqui, ó, tá tudo muito bem estruturado. Puxa as receitas. Gente, olha só. Puxa as receitas. Mas isso é tecnologia, gente. Isso aqui é o futuro, gente. Nós estamos no lugar certo. A proposta é essa. Você vai conseguir quatro pallets por aí. Aí você vai precisar fazer a medida do pallet com o colchão. Então, a gente vai colocar o colchão aqui em cima, ó, pra tirar a medida do pallet. E eu consegui um tico-tico. Se você não tiver um tico-tico, você pode usar mesmo o serrote, o velho serrote. Vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai funcionar do mesmo jeito. Pra fazer uma almofada de 50 por 50, você vai fazer uma medida de comprimento de 1,20m e a altura, a gente vai fazer 50cm, que é o comprimento, e a gente vai tirar 52, que é 1cm de cada lado, só pra fazer essa costurinha da dobra. Lembra que a proposta original, lá na Casa Cor, eles usaram aquele nome Padre Cícero, Sertão? E eu sugeri a gente usar o nome das pessoas da nossa casa. Então, eu coloquei o meu nome, Delane, e o nome do meu filhote, Levi. Vocês vão conhecer ele logo, logo, aqui no programa. E coloquei o nome Momento D. Eu vou recortar, porque aí eu vou fazer como um grafite. Com o Felipe aqui, não adianta ele querer fazer, porque ele vai ficar tão bobo com ele. Afinal de contas, ele tá presenteando o Momento D com a sua arte. Ele vai fazer uma coisa hoje, que é do grafite, que é utilizar o estêncil, né, Felipe, que é esse papelzinho aqui. Quem vai lá em casa, a minha telespectadora, vai conseguir fazer? Vai, consegue. É fácil? Muito fácil. Muito fácil, né? Então, faz de um arzinho pra ela poder compreender como que faz. Vamos lá. Você consegue fazer, viu? É fácil. Vamos lá ver se deu o restado. Ai. Olha que coisa linda que ficou. Agora a gente vai, ó, fazer a costura da ronfada e a gente já tem o primeiro membro da família. O Levi já vai estar no nosso sofá de pallet. Coloquei o cortão aqui em cima, fiz o desenho pra fazer o molde. Agora eu vou fazer o corte exatamente em cima do riscozinho que eu fiz, tá? Então, nós terminamos o corte aqui do madeiro de 10, que ele vai ser justamente onde a gente vai prender o tecido junto ao colchão, tá? Só que tem uma dica. A gente vai bater com o preguinho. Se eu colocar o preguinho direto no tecido, o tecido vai terminar esgaçando e vai rasgar e vai estragar o trabalho do nosso sofá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma lata velha de manteiga, tá? E vai fazer uns cortes. Eu vou dar o contato do preguinho nesses quadradinhos que eu tô fazendo aqui agora. Cuidado com o dedo. Mesmo sendo a tia que vai fazer, eu tiraria o dedo. Agora o segredo é a hora do canto, tá? Sempre vai ter a sobrinha, né, aqui do sofá. A gente vai fazendo o teste. A gente vai metendo aqui pra que o canto fique realmente quadradinho aqui no canto. Aê! Gente, dá um trabalhão. Mas no final vale a pena, fica muito lindo, dá o maior orgulho. A gente escolheu fazer assim, usando os nomes das pessoas da casa, assim como a gente se trata. Que é o vovô, o Levi, que é meu filhote, a vovó, a Dinda. E tem muito momento D, né? Tem D aqui de todo jeito. Olha como essa ficou linda! Então, gente, a dica é procura sempre uma pessoa que tenha força pra te ajudar. Porque pra mulher fazer sozinha é um pouco difícil. Mas assim, com bom gosto e com boa vontade a gente consegue fazer um excelente trabalho. Obrigada, Felipe, por esses grafites lindos que você fez aqui. E agora você que tá aí já sabe. É momento de... Faça você mesmo! E aí? Aprendeu fazer o móvel? Tá indo com alguma dúvida? Vai lá no canal Delane Marques. Faz a tua inscrição no canal. Assiste o vídeo completinho. Lá vai ter todo o passo a passo, todo o material que foi utilizado. E aí você não esquece de deixar o teu like e de se inscrever lá no canal, tá? Eu preciso da tua participação. E qualquer dúvida, pode perguntar por lá que eu vou te respondendo. Eu preciso falar que a Escola Setelina não é casa porque ela não oferece só apenas um ensino de qualidade. Mas como também ela complementa uma educação que veio da família. E ela me ofereceu a matéria-prima pra esculpir não só um bom profissional que eu sou hoje, mas também um cidadão. Então eu saí daqui um homem formado não apenas profissionalmente, mas socialmente e em qualquer aspecto que circunda um ser humano. E aí E aí E ainda me perguntam como eu cuido desse cabelão e estou sempre pronta. Rosa Choque, com extrato da flor do hibisco, para o crescimento rápido e saudável do seu cabelo. O meu segredo é Rosa Choque. Soreli Professional A beleza livre Na hora de cuidar da sua imagem, sabemos que você sempre procura o melhor. Fran Araújo Hair Atendimento com excelência e carinho que você merece. Cada nova cliente, uma nova amiga. Equipe de profissionais prontos para atendê-la. Eu gosto de vir aqui pelo tratamento das meninas e cabelo que é excelente. Resultado e satisfação são nossa garantia. Fran Araújo Hair Quadra 296, casa 17, de seu 2 Soreli Professional Estúdio Center Colégio Santa Helena Fran Araújo Hair Mais um Focus O que você faria se você pudesse dar a volta ao mundo em uma hora? O ponto de equilíbrio mostrou pra gente que isso é possível. Manuel, como foi a sensação de estar lá no palco e dar uma volta ao mundo? Isso é possível? Isso é possível sim, por meio da dança, do teatro, da poesia e do circo. Por meio da arte, nós podemos dar a volta ao mundo e nós provamos isso hoje. Qual é o próximo passo da companhia que começou hoje aqui mostrar pra gente esse espetáculo lindo? Olha, por enquanto a gente foca no espetáculo Volta ao Mundo porque tem a reapresentação dia 16 de dezembro. Mas a partir do ano que vem a gente já vai começar a elaborar o próximo espetáculo que provavelmente acontece em junho ou em julho. A gente tentou representar o Egito da melhor forma, não é? Foi uma dança do ventre, trazendo tanto no aparato fisicamente como também na dança. O legal do ponto de equilíbrio é que não tem idade. A gente pode começar, a gente viu no palco crianças e a gente tem a Marlene Silva, que dançou o que hoje no palco, Marlene? Dancei forró, Brasil, e dancei a dança do ventre. Me sinto maravilhosa, me sinto uma mulher de 15 anos, 12 anos, 13 anos. Então, na verdade, através da dança você se redescobriu e já está no terceiro ano de apresentação, é isso? Apresentação, a gente faz apresentação pra arrecadar dinheiro, pra ajudar as crianças. E eu fico muito feliz quando eu vejo esse brilho no olho e esse sorriso lindo que eu tô vendo. Então, parabéns e fica aí o convite que ela fez e que eu tô fazendo. Você que tá em casa, vem pro ponto de equilíbrio, pode achar o seu ponto de equilíbrio. Luiz Vale, diretor do ponto de equilíbrio. Fala um pouquinho pra gente do ponto de equilíbrio mesmo, como é que funciona, como é que surgiu. Então, o ponto de equilíbrio surgiu em 2010, nesse ano, nesse mesmo ano, a gente ganhou um prêmio chamado Pro Cultura. E esse projeto criou uma super possibilidade de estruturar o espaço. Hoje a gente tem que vir pro teatro 4 de setembro porque só cresceu. Cresceu tanto que hoje a gente tem um espaço na Santa Maria, levando lá pra comunidade, estando mais perto. Vem aqui conhecer o ponto de equilíbrio, a gente fica na Jusé de Zanzi Silva. Então, não perca você também a chance de dar volta ao mundo em uma hora. Tá lembrado do nosso concurso, do programa anterior? Não esquece, hein? Você que sabe fazer aquele make super artístico na sua casa, vai, faz uma foto bem bacana daquele make, posta no momento de underline, a foto mais bacana vai concorrer ao ensaio fotográfico com a Lac Alineais. E tem mais compromisso na agenda, tá lembrado? Aquela tua amiga que tem o cabelo bizarro. Ou você que acorda e faz... Amarra não, filha. Tira a foto, posta pra gente lá no momento de underline, que o cabelo mais bizarro vai ter uma super transformação na Soreli. O que é que você tá perdendo no seu tempo? Tira a foto, mostra o seu cabelo e vem ficar lindo, vem ficar lindo aqui na Soreli. E ainda me perguntam como eu cuido desse cabelão e estou sempre pronta. Rosa Choque, com extrato da flor do hibisco, para o crescimento rápido e saudável do seu cabelo. O meu segredo é Rosa Choque. Temos o prazer de apresentar mais uma edição da Olimpíada Santa Lá Palavra. E que mais uma vez nós trouxemos uma temática social de grande relevância. Nós tratamos a intolerância. Na verdade, nós buscamos formas de fazer com que o nosso aluno pesquisasse, buscasse uma maior interação com esse tema, que tanto tem sido debatido na nossa sociedade. É um período de grande mobilização na escola em torno da leitura e da escrita. O tema é intolerância no Brasil, baseado nessa busca pela harmonia e maturidade linguística dos nossos alunos. Em primeiro lugar, Vitor Emanuel Oliveira Nascimento. Eu fico bastante feliz de saber que foi na Escola Santa Helena que eu comecei a desenvolver e a descobrir esse meu talento pra ler. E como primeiro colocado da segunda série do ensino médio, fico imensamente satisfeito de dizer que é com esse concurso que eu aprendi e aprendo todo dia a ser menos intolerante. Porque foi durante minhas leituras, foi durante o planejamento do meu texto que eu entendi o que realmente era ser tolerante. Muito feliz com a realização desse projeto hoje. Nós já estamos, na verdade, na 14ª edição da Olimpíada Santa Helena da Palavra. A cada ano que passa, cresce cada vez mais. A gente se surpreende com a criatividade, com o desempenho dos nossos alunos. Então, isso pra nós é muito importante, é muito gratificante. E eu agradeço a Deus todos os dias por fazer parte da história de cada um desses meninos que eu tenho como filhos. Na verdade, eu chamo de filhos, filhos e filhas, porque realmente eu sinto como... Momento D vai entrar em clima de férias e diversão. A gente vai começar a passear por toda a cidade. Vamos chegar até o litoral durante essas férias todas. E você vai acompanhar domingo a domingo. Próximo final de semana, você vai conhecer a minha turma. E não vai parar por aí. A gente vai conhecer uma história linda da Maria Tereza. Uma menina que tem um sonho. E você vai descobrir junto comigo qual é. E o que será que vai acontecer com ela? Não perde o próximo domingo, não. Não esquece, hoje é domingo. Um dia de diversão, de alegria. E eu tô te esperando aqui, no mesmo horário, aqui na Band. Até domingo! Soreli Professional Studio Center, Colégio Santa Helena, Fran Araújo Hair, Maison Focus.